Eu fui solteiro Ta srair uma coisa Caralho Eu fui solteiro E oive Mano Bota o bando É Sao Na Rпр E com ela eu gasto uma canulosa, só nem se apega no ladão É o filme! Só a luz que eu quero, a luz que eu quero Só nem vou ser o meu papai John Stace, o Moral da Bahia Eu disse, tá mora pra que? Se ficar é mais gostoso, eu tô querendo é me envolver Solteiro no balão, e tá mora pra que? Se ficar é mais gostoso, eu tô querendo Se ficar é mais gostoso, eu tô querendo é me envolver Solteiro no balão, e tá mora pra que? Eu fui solteiro pro bailão E com ela eu gasto uma canulosa E com ela eu acergue no ladão É o filme! Só nem se apega no ladão Oh, papai! Oh, papai, mais um aí!